FAMANA QUIZERA FAMANA QUIZERA Jogador da Académica de Viseu, 20 anos, médio. Jogador da Académica de Viseu, 20 anos, médio. FAMANA QUIZERA Para mim, o futebol começou na Guiné, quando era miúdo, quando eram os meus 5, 6, 7 anos. Crianças na África costumam jogar na rua, nos bairros. Comigo também não foi diferente, foi aí que eu comecei. Transitei aqui para a Europa e tudo começou a ser. Eu saí da África muito cedo, vim aqui para a Europa. Sempre vivi longe de casa e quando surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha, a adaptação ao país para mim não foi difícil. Eu acho que tudo o que aconteceu na minha vida foi bom. Refleto disso é que as coisas estão acontecendo agora, coisas positivas e já vai se repetir. Eu repeti tudo o que aconteceu. Um jogador inteligente, que gosta de ir para cima, um jogador rápido. Gosto de assumir muitas vezes no jogo. Qualquer miúdo que jogue a bola, ambiciona a jogar numa seleção e para mim nunca foi diferente. Por isso que eu sempre lutei e irei lutar sempre para estar com os melhores, porque estando com os melhores nos fazem melhores. Portugal tem 11 milhões de pessoas e nesses 11 milhões, eu acredito que qualquer um gostaria de estar na seleção. Por isso, quando eu vesti a camisola, senti maior orgulho e tentei dar sempre o meu máximo condensivo. A minha trajetória não foi fácil e trabalhando até chegar a este nível, onde eu me vejo, não sei, porque o futuro só pertence ao Deus. A única coisa que eu posso fazer daqui a 10, 15 anos, irei trabalhar sempre ao máximo o que vai acontecer no futuro, só Deus sabe. Tchau, tchau.